Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de 9 do ano, eu veço arte exalando Jacareco do ano paro Fazer o destaque do ano, respeita a luta do mano Aquele eu sou que meu fim era prosa Vai sustentar o barulho, quem fala mal pelas portas Quando me vê, perde a classe, perde a sua Deixando as portas da casa de show, hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto, deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Red Vivendo na melhor fazer Pique L7 maneiro Hoje nota de nafa, PP, tua UAUG Ela quer minha vibe Papai Rei da Nike Porra, eu não puço ouvido, é me deido Lascudo, uma manhã tem baile até meio dia Desce copão, risco e Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no supor, essa é a visão pros crer Em tempos difíceis, nós vai ter que manter a fé em dobro Red Bull, se do G no mic Hoje é parceira, acho que ele bate Mas na fase ruim, quem te ajudou? Tô pela menor, no Ticão, no PP G com Liro, é abençoado por Deus Cortina, régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito, maciço, pesado Lugar impundo e dando dois tiros pro ar Hoje tem chuva de paco Nada mal em Man Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Novo no ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Novo no ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado A cara do crime Cada ele não foge Chamando você B.O.C. De rola pela cidade Fala pra mim não vai pra onde Qual vai de mais tarde Vejo o toque dos amigos Tá rolando baile Vou piar depois do jogo Que hoje tem mengão A cara do crime Não pia nesse baile Bebendo bucana gelo no copão De blusa de time Comer quilo de ouro no pescoço Fumando balão Elas perdem quando vê Mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Ela sabe que tesão anda com perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Elas perdem quando vê Mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Ela sabe que tesão anda com perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Ela canção de playboy Que a filha e senta pra nona Hora que nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós É só subir o murro que não vai matar Tua sede de leite novinha Ela que eu sou de playboy Que a filha e senta pra nona Hora que nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós É só subir o murro que não vai matar Tua sede de leite novinha A cara do crime A aeromoça me beijando no fundo do avião A cara do crime Você tá beijando a boca que já lambeu malvadão Tu tá ligado que o xamã é brabo www.confusão Falou que me ama, eu disse sou casado Mais ocasião que faz o ladrão Ei, canção de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Tá belê na voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da sua filha Canção de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Porra, hoje tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Se é barbo de rolé Sabe como é Traje do Mengão E o de mil no pé Bate o maracanã Jogo do Mengão Bielzinho, cabelinho Puzi chama malvadão Hoje vai dar bal Sobe balançado E se coincar desse copão E depois do jogo É certo rolar o balão Aonde nós passa Arrastamos multidão E o murado eu tiro foto Com nota a felizão Graças a Deus Eu sigo na fé Aonde eu chegar Da nada quer Virei o sonho de toda mulher Só não posso abandonar minha de pé Ela rebola pro cozinão Da duro risco na suíte Tá gostando do que? Ela rebola pro cozinão Da duro risco Mandela A cara do crime Olho de chinês E a pegada de africano Comentou com a amiga Que o Bielzinho é seu sonho Se tu tá querendo Da nada vamos que vamos Já tô na ondinha Com os amigos embrasando Quando eu tô na onda Você sabe que é aquilo Adoro e me amarra No sexo agressivo Se eu deixo a marca Não fica brava comigo Tá eu e chamando Escotando o seu grupinho A nossa pica mais famosa Do seu grupo Pose do rodo marulando em Acapulco Quem sabe bem que o Bielzinho é puto Então ligue 0800 A cara do crime Nelbeat virou fábrica de hit A cara do crime O Bielzinho tá pra frente naquele pique É o pose do rodo Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem da RJ A minha street afirma Se tentar contra a tropa Agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Presto e rola onde eu passo Pose do rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Eu fiz o jogo virar Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá corte é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O peteboa leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Comitou na base do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap Pose do rodo Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá corte é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O peteboa leva a crime na risca Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Música O dia tá lindo, crime ensolarado, prima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, terra inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, nossa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é Salvar o mandadão que testa nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós se abraçar, chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tezinha vem da pista pra sarraracar, cuida de artista, todas elas querem dar É o pulso e do rudo, é com a chino pito, sempre costurado com o bolso cheio de rito Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Nossa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é Salvar o mandadão que testa nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pulso e do rudo, tá com a chino pito, sempre costurado com o bolso cheio de rito Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz, eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista, na infra, é bravão pra me pegar, passando a mil, eu dou fuga até no rapaz Eu sei bem que essas danadas querem me dar, não pode me sentar Essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é Salvar o mandadão que testa nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pulso e do rudo, tá com a chino pito, sempre costurado com o bolso cheio de rito Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo É o pulso e do rito, é o pulso e do rito É o pulso e do rito Topa da Meastreet, ponto com o KO, se ligou? Se tentar contra nós é maluquice, se tropa tá na pista aponta pro que deve é Muita fé em Deus e nas crianças, na lugar de que? Marano geme, pó nas piranha Seque-se drogas, tubo de lança Marano no morro, em Copacabana Sou mais um favelado, vivendo a vida de bacana Sempre fumando a brava, ela joga na minha cara Sabe que eu tô cabagaço, missão extraordinária É só pitbull de raça, firma rica e milionária PMW sem praça, busquei na concessionária Camisa de tipe, tubo nas costas, cordão de ouro, gesso no pingé de espanto invejoso Feita o pose do rudo, feita o bonde tá morto, feita a minha tropa tá morto Miralese não te erra, vira irmã de xereca Minha vida é uma festa, que a tropa não tem miséria Que a tropa não tem miséria Ele tá na mira do flash, agora ele é o dono da fama Máquina de fazer dinheiro, cobiçado igual ouro branco Morrando a medalha de ouro, a nova seleção da França Enquanto eles querem minha morte, inveja tá virando grana Disfaçado tá na bala, balão enfeitando a orelha Ouro branco cravejado, do risco da fé na sobrancelha Sempre trajado de lacoste, amo o dinheiro, odeio o fama A mina que você enche de mensagem, pergunta quando vai voltar pra Andra Meus amigos, meus irmão, tô morrendo e matando por mim Minha família, minha coroa De joelho orando por nós Dois tiram pro alto, nossa fé inabalável Nossa presença insuportável Fé Meu AK-47, cosp bala nesses derme, paz terrível, muita Balogeme, balos piranha, sexy drogas, tubo de lança Marona no morro, em Copacabana Sou mais um favelado, vivendo a vida de bacana Juante ouvi pesalando na pele Sou mais bonito que o David Beck Que hoje a maneira quase suprema Olha essa tropa, todas elas querem Um doite pra cada tipo de espécie Tem o zoológico dentro da pele Raro como esmeralda, Rockefeller Main Street é o terror do track Matem-se-flata Ma-mari-uana Pesca que vem da Califórnia Pago o melhor preço na grama Por hoje Não mexe com a tropa, eu juro por Deus Último que tentou com nós se fodeu Só quem sorriu na miséria vai marolar quando bater a meta Faz justiça, liberdade Do meu xia, só saudade Quando o carro o bicho faz brum Ela se emociona Mais um favelado como Empilhando grana Ele tá na mira do flash Agora ele é o dono da fama Máquina de fazer dinheiro Comissado igual ouro branco Corrana medalha de ouro Com a nova seleção da França Enquanto eles querem minha morte E vejo eu tá virando grana Marolos bebe Barolos piranha Sex e drogas Tubo de lança Marolos morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana Roberto Carlos Meu G3 Canta mais que você Bota a cara pra morrer Só assim vai conhecer O armamento da FZB Rio de Janeiro Não é lugar pra quem tiver mandado Se tiver na loja Com o profisso Abraça o teu papo Se tiver tramado O destino é certo Vai ser trás Fogo no parque Já que se no beat Esse lente soldado A vida é brigosa Eu Sigo empilhando nota Eu Trabalho com o Euridola Até os gringos Que é nossas drogas Food stop my friend Quer maconha? Então vem Só trabalho cá de cem I love you Romero e rua na main Paralástica Nós temos também Quando a noite cai Ela quer maldade Com a nossa tropa Ela vem pra trás Coração gelado Igual minha corrente O maciço pés Ela quer o chá Fuma no balão Digo aqui na mão Lança no copão E bala no de velho Tem que respeitar Maior do Brasil Só os pichadão Pichibu do trem Main Street Porra vai tomar no cu Bala no verme Bala no aspiranha Sex e drogas Tubo de lança Marona no morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana Boraxe Rosa Cabelo branco igual pelo de lobo Guara na cadeira Guara na cadeira de cu Guru da Gucci Canino de ouro Brasília mais estreita Habitando no toro Se encostar no meu pitch A bala foda Fique rica A vida é curta Meu irmão Fedendo a ouro Se encostar no meu pitch A bala foda Fique rica A vida é curta Meu irmão Fedendo a ouro Eu vi Um ponto de lua No fundo do poço E o inimigo Enganar Se encostar no meu pitch A bala foda Fique rica A vida é curta Meus irmão Fedendo a ouro Eu vi Um ponto de lua No fundo do poço E o inimigo Tenta a bala Me matar Extrair Enganar Jesus Mestre de louco Visão noturna Anjo da noite Parejador Tô com a macilha na pista O dinheiro não arcaça Diamante Na corrente O pijete Lobo Diamante Na corrente O pijete Lobo Diamante Na corrente O pijete Lobo Diamante Na corrente O pijete Se encostar no meu pitch A bala foda Fique rica A vida é curta Meu irmão Fedendo a ouro Se encostar no meu pitch A bala foda Fique rica A vida é curta Meus irmãos Fedendo a ouro Fizem onde eles não foram Vários bancos Já se foram Na ilusão Vários morreram Nem chegaram Nos 18 Meus irmãos Tão de tremo Jack running O tempo todo Uma casa No pescoço Tinha Ano no poço Alto valores Na vida de risco O que eu amo Bebendo perigo Muito dinheiro Pra poucos amigos Quando eu tava fudido Agora vive de BMW Eu tô no pistão Boto pra fudir Nem preto e dinheiro Combina com tudo Mas nem tudo Você precisa entender Tipo minha mulher Tipo minha mansão Minha fé Atrás de essas coisas Horóxi De pose do rodoar Eu vejo um lobo em seu olhar verde Tão frio Família E assassino Anota essa grana Sobre a mesa São como um lobo Esclareza A chave é branca igual pelo pelo de lobo Ou arara cadeira de curo Por os agudos de canino de ouro A tia é mestre te habitando no toro Se encostar no meu pitch a balapô É que rica a vida é curta Meu de mão verde é na ouro Se encostar no meu pitch a balapô É que rica a vida é curta Meu de mão verde é na ouro A isla Cães Só A Porque Kir A É o Pose do Ruda, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro Bicho, agora vamos dar o tiro Leve ela nos alto pra ela ver o Rio Tutio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui E assim, diferenciado eu tô muito avançado Elas sentem o faro e quer, entra na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado chique, empilhando as nota Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.Cash Eu comando e trajeto, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no suitiano? M.D. baseado Ampara tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din Querem saber, se artista ou ti é vagabundo Não vou dizer, que pesquisa meu nome no rumo Eu comando e trajeto, ela que eu perdi Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que a chumbada vem cedo Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucro, causa o fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria, eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Salve Malak, passando aqui pra falar um pouquinho de amor Mas vai ver, nada mudou, vambora Ó, nem me falou teu sobrenome pra eu te achar no instante Pra ver se alguém que eu conheço te conhece Disse pra mim que foi bom me ver na pista Que pessoalmente é melhor que na internet Ela brinca com a postura do homem Joga na cara e depois ela some Diz que perde pra minha cara de tralha E que não acreditava que eu tava na 11 A cara do freio que deixa ela louca Bem que eu te avisei que vou beijar tua boca Sem medo de nada, cheia de mar, maravilhosa Pra acabar com a tamar eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu nego nada, ninguém não pode fazer o que tiver a fim Tipo linda, dança pra mim, faz o que tu quiser Tu sabe que eu tô afim, vai me dizer que não quer Dentro do carro com ela do lado eu fico suave Se ela tá no volante é tipo avião, pilota na nave Eu canetando várias frases, fazendo barulho Escrevendo a vida e falando de tudo Enquanto eles tão falando isso e aquilo Meu som toca nos quatro cantos do mundo Eu vou beijar tua boca tirando tua roupa Impossível querer te trocar Quero sentir a sensação da primeira vez que tive Explicar pro coração que se faz falta Nem sempre dá Te vejo nos melhores sonhos Tenho planos pra nós Se te beijo Ouço o som dos anjos Com seu rosto e sua voz Tô indo te buscar Quero de volta Pra onde chegar Chega Se me deixa sem ar Pra nunca faltar Motivos pra comemorar Sem compromisso Se gosta disso Se o amor com o nosso é tão bom Mudo esse disco Eu não coloco risco Confiar na minha inspiração A medida do amor é amar sem ter medida Por isso eu te amei muito mulher Quebrei a cara confiando em amar E você me ensinou como é Me entreguei nessa ilusão Fui acompanhando essa palhaçada Não vou mais me apaixonar Vou viver na reboada Vai todo game over Vai existir um play Você jogou fora Todo amor que eu te dei Assim que quer assim Será eu vou Tu balançou a bota na sua reboada Juro não vou deixar ela entrar Se ela aparecer no quarto pelada Ai me desculpe Eu vou ter que evitar Se ela te ligar na madrugada Caixa postada Não adianta ligar E todas as notas que eu te perdoe Já não que o amor poderia vingar Nega porque me rejeita Nega porque me rejeita Fique na sarjeta Culpa do amor vendido a besta Viva esqueça da princesa Celebra sexta-feira A riqueza do amor Não percebeu que teus amigos Queriam fechamento como eu Mas danado sem querer Eu gostei de você Clamo se eu vejo outra te querendo Não que eu goste assim Só tô a fim de bagunçar Lorena Lorena que lançou a brava Hoje eu te faço enlouquecer O que eu pedi tu vai ter que fazer Caso o contrário eu vou dizer Que eu não te amo Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Enche a mão Estamos juntos e separados Baby Por que somos tão errados? Cês dois de papinho O geral tá ligado que nós tem um lancinho Sem caô de água, de pé ou nem lanchinho A passagem tamo o cara, falta a mão aí Trendi o Aiba Eu te amo e dedo esterno só de sebetiba Tinha um par de asas e uma calça comprida O isopor vendendo bando em cinco cota bista Cheio de marra só pegava a capa de revista Em vez do culiptees Vamo resolver essa porra em cima do beat Outro que eu, outro que ela decide No ardor fazendo cirubão de Nikit City Chama demônio da bique, biche Essa relação deixou minha mente mais triste Outro que eu, outro que ele decide Se tu quer golpe eu sou do cara, tem que ir Tira o sutiã do cabide Sem compromisso Cê gosta disso Flafro, churragem, ceba, latão Angara dos filhos da Deza Ouvindo L7 bolado Azitabino de Lúcia Jamazinha mamavado Deixa que eu me viro Deixa, de qualquer maneira Baby, vou te amar pra vida inteira Queijas, cor, corta as tensas Por que não me beijas Por poder chamar metido a besta Quando você vem Preciso saber Pra eu não sair Quero te ver Me resolver Amor não faz assim Então deixa eu te mostrar Aqui é teu lugar Contigo Contigo não tenho segredo Amor Esses caô Desse meu instinto Não faço poesia Faço trabalho lindo Se o trem passar Melhor sair do tiro É o post Feita A grana tá na mesa Quase a faixa preta Tem varas princesa Querendo fudir Feita Bala que bandido Salta o beat ao vivo Lente visionária Faz acontecer Coincida Mena tá na mesa Quase a faixa preta Tem varas princesa Querendo fudir Feita Bala que bandido Salta o beat ao vivo Lente visionária Faz acontecer Eu te provo no contrário Na boca que beija E nesse mesmo cenário Todo dia eu quero Seu amor eu nem disfarço Baby te chamei Porque o nosso tempo é raro Esquecer a dor nunca foi fácil Falou do nosso laço Tu sempre do meu lado Outras até tentaram Mas todas falharam Nosso corpo é som Perdidos em como um som Peço a Deus que não tem mais amor Pra caminhar Tire de nós o orgulho A lembrança que sempre machuca E nos meus olhos tu vejo A vontade de te amar Amar Sempre me escondo Dessa escuridão Que me assusta Deixa que a gente se beija Chega de besteira Pra nós todo dia é sexta-feira Beija Sei que tu deseja Vem pra cama e beija Baby pode me culpar Enfim só É Deixa 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 Poesia onde Te amo 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 Obrigado.